Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, adivinha onde? Aonde estamos quem? Aonde estamos quem? Hello! Hello! Hello, caneta azul! Aonde estamos quem? Caneta azul! McDonald's! Né? Bom gente, como hoje é dia das crianças e eu comprei o presente por quem e o presentinho dele veio errado, então eu trouxe ele pra comer hoje no McDonald's, né? Eu não gosto muito não, eu prefiro que ele come comida de verdade, mas hoje aí vamos abrir uma exceção, né? Tem restaurante, mas ele não quis, tem comida em casa, mas ele também não quis. Hoje ele tá pedindo o McDonald's, então vamos aí comprar o McDonald's pra ele. Nossa, já faz tempo que a gente não vem no McDonald's, gente, pra ser bem sincera, eu evito o máximo, né, do McDonald's. A gente vem aí... Tá dançando, toda vez que ele vem aqui ele dança. Na porta. E como? Tudo bem? Eu evito o máximo de vir no McDonald's, né? Então eu venho mesmo aí a cada... Tipo, a cada dois meses, né? É raro vir no McDonald's. Tem álcool? Álcool, porra! Então, já tem aqui o álcool em gel. Bom, vamos lá pedir o lanche. Hã? Ah, tudo é papo nem pro pedir. Estamos aqui esperando. Aí, tá o distanciamento social, né? Você não pode ficar próximo de uma pessoa da outra. Já tiraram aqui todas as mesas, né? E ficou sem o... Bom, né? Meu pequeno tá aqui, né, Té? Ele pediu um lanche, né? Ele mais gosta. Ele tá com alergia. E na... Depois de manhã, gente. Depois de manhã eu vou levar ele no médico, né? Oi, o que você tá fazendo? Não faz tudo não, quem? Quita lá aqui. Tá sujo, filho. Não consigo. Monta esse quieto, desculpa. Ainda tem que tá lambando a tampa. Tá aí, bom. Vamos colocar o lanche aqui na mesa. E depois eu mostro aí pra vocês. Comprei um lanche com quem? E outro pra mim. Pagamos de fidelor. E também peguei um... Apro... E custou... A coxinha do meu filho tá aqui. Uma batata, um açúcar. Um lanche dele. Uma tortinha de maçã. E eu pedi isso pra feijão. Eu gosto do... Do lanche também, né? Eu pedi isso. E o filho adora isso. E o Ken adora esse tiquim maconagueto. Só, gente, que ele tá com bastante alergia. E tá bastante atacada hoje. Muito bom esse lanche. Bom, gente, já comemos. Na cola já estamos descendo. Ficamos limpa. O Ken praticamente não comeu, né? Ele acabou jogando o lanche dele no chão. A batata ele acabou guardando. Estamos levando pra casa. O tiquim maconagueto também. Ele só comeu... Não ouvi, gente, exatamente. Acho que uns três, quatro. Enfim, sobretudo. Tá gostoso, gente? Que horas são, será? Deve ser umas sete horas da noite agora. Mas tá um tempinho gostoso. Não tá frio, não tá calor. Não tá, sabe? Tá gostoso. Digamos isso. Tá muito gostoso. Vamos colocar isso aqui. Abriu o carro. Sobre o lanche do Ken, como sempre. Ele pede. Oi. Ele pede um monte de coisa, mas comer que é bom não come não. Sobe a tudo. Aí sobe a pra mãe ficar carregando. E é engraçado que daqui uma meia hora mais ou menos ele volta a comer de novo. O que foi, Ken? Raqui maçuda. Toche. Isso aqui. Isso aqui é Raqui maçuda. Então, gente, agora eu vou passar na loja de conveniência que eu preciso pagar uma conta. Oi. Já paguei a minha conta e agora, gente, estamos a caminho da casa da professora de inglês do Ken, porque foi aniversário dela e eu fiz esses beijinhos pra ela, né? Ano passado fizemos boigadeiro e esse ano fizemos beijinho. Se você quiser essa receita, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição desse vídeo do meu canal de receitas. É a Receitas Fáceis da Dona Formiguinha. E passa lá, gente, dá uma olhadinha lá, que lá tem receitas assim maravilhosas. Bom, gente, já saímos da professora, voltamos para o mercado, porque tinha que fazer uma entrevista com o pessoal do mercado, que a escola do Ken, né, que pediu. Aí sobe a pra mãe também, né? Então, a gente foi lá no mercado, ficamos lá um bom tempo, entrevistando umas pessoas lá, ver se pode um negócio desse. Eu, né? Mas tudo bem, graças a Deus deu tudo certo, a lição dele tá feita. Agora já são oito e dez da noite, ele tá terminando agora uma lição que ele tinha que fazer, né? Mais uma, né? E ele tá lá escrevendo umas coisas também do que os clientes falaram, né? Enfim, tá lá terminando a lição dele, que agora só ele pode fazer e eu não tenho como ajudar, né? Porque ele que tem que escrever, eu não posso escrever por ele. E esse beijinho aí que eu fiz para a professora do Ken é um... É assim, bem rápida a receita, só vai dois ingredientes, você usa o terceiro se você quiser, né? Não precisa colocar em panela, levar para o fogão, lavar a panela depois, né? E aproveita, dá uma olhadinha lá no meu outro canal, quem sabe você gosta. Lá tem receitas assim fáceis, práticas, né? Praticamente, gente, eu não tenho muito tempo, sabe? Às vezes eu... Como que eu posso dizer? Às vezes eu falo, gente, como que eu consegui fazer tudo num dia só, né? É bem corrido. Eu já levanto de manhã trabalhando, sabe? Tomo banho rápido, eu chamo meu filho, enquanto ele toma banho, eu tô fazendo o café dele, arrumando as coisinhas dele para ir para a escola, deixo ele na escola, volto para o trabalho. Mas é assim, é muito corrido. Entre um tempinho e outro, eu tento fazer os meus vídeos, eu tento editar. Mas é muito corrido, sabe? Mas seja o que Deus achar que é melhor, né? E assim vamos seguir, tá? Fiquem com Deus, gente. Super beijo para vocês. Tchau! Vou dar uma passadinha lá para quem dá tchau para vocês também, tá bom? Tchau, gente! O que você está fazendo? Estudando. Ele está estudando, gente. Olha o carinho dele. Está ali estudando com o Godzilla dele de lado, fazendo companhia. Mas é isso, gente. Tchau, fiquem com Deus. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau.